Ora, por hoje estamos na marina de Agadir, Marrocos. Isto é marina, tem lojas fechadas, tem restaurantes italianos, franceses, marroquinos, várias coisas. Aqui pode-se pedir um, ou vou pedir um entrego num cruzeiro, por um dos parques, existem várias opções. A marina faz uma espécie de U, e daquele lado tem várias embargações privadas onde se pode afundear. Aqui temos uma coisa engraçada, que é o Jack Sparrow, e com umas figuras engraçadas dentro, vou ver se consigo mostrar. Aí o Pau Velho Pau Pai, e pode-se dar uma volta nesta coisa, aqui junto ao mar, ou junto à Bahia. Ali é que cabe um comandante. Ali vou usar por dentro do pirata. Agora aqui está, um barco pirata. Agora aqui está a área para o barco. Uma senhora de burca. É possível também fazer peca desportiva, alugando o barco, claro, e com a tripulação. E vamos ver lá em baixo, a outra parte da marina. A continuação da marina. E aqui... Com mesas planadas, cafés e restaurantes. E para a marina terminamos. Até à próxima.